Marcos, e azul Cassiano, esse aumento esses dias no mercado de opções não tem risco elevado da ação cair mais como na Gol está cheio de opções de venda então assim, fluxo monetário é fluxo monetário, sempre pode ter gente vendendo agressivamente e derrubando ativo a gente viu isso acontecer com o grupo Caso Bahia, é impressionante a quantidade de semelhança que tem entre os casos ali do que é entregue pela operação a realidade e a precificação, certo? você sempre pode ter pressão negativa no preço, fluxo monetário, certo? se o mundo todo, bom Eike Batista, OGX, certo? se tinha uma pressão compradora muito agressiva a empresa não produzia uma gota de petróleo a empresa era basicamente uma operação fantasma certo? e subiu dois mil e tantos por cento, por quê? porque tinha uma pressão de demanda agressiva pelo título, pela operação certo? você tinha há pouco tempo atrás uma pressão negativa agressiva e levou o preço a oito e pouco não sei o que, e aí de repente estourou e foi a cento e pouco reais é isso que eu estou dizendo, fluxo monetário pode acontecer, pode acontecer uma questão de coisa eu não tomo decisão com base em fluxo monetário porque não faz sentido eu não tomo decisão com base no que os outros estão fazendo isso não faz sentido, eu tomo decisão com base no que a operação está fazendo no que é a operação, porque daí tomar decisão com base no que os outros estão fazendo leva você a começar a agir com base em chute, tomar decisão com base em realidade, evidência empírica o que efetivamente a operação tem leva você a um caminho onde eventualmente aquilo ali se impõe na realidade a realidade se impõe eventualmente aquilo ali se impõe no preço do ativo a realidade se impõe no preço do ativo, certo? isso a gente viu acontecer em 300 operações eu podia ter tomado decisão com base no que estavam pensando o Banco do Brasil que o Lula ia tomar, que ia virar Venezuela e blá 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 e aí estaria vendendo lá, certo? nos 28 reais e blá 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 não faz nenhum sentido, certo? eu comprei, porque a operação fazia muito sentido comprei uma paulada para ter um cliente que, Deus do céu, você foi uma raquetada certo? muito, muito, muito dinheiro alocado ali você teve aquele bolo todo de dinheiro alocado lá a realidade eventualmente se pôs não interessa o fluxo monetário de curto prazo dane-se o fluxo monetário de curto prazo nenhuma relevância zero de relevância, certo? Grupo Casos Bahia teve um fluxo monetário tão negativo que afundou o follow-on teve efeito no mundo real ainda assim mudou zero para a operação estamos com estrutura de capital resolvida mesmo tendo atrapalhado um follow-on estrutura de capital resolvida comercial melhorando constantemente o Banco crescendo o FDIC andando a operação toda reestruturada comercialmente funcionando, melhorando margem constantemente ponto, acabou zero não interessa que tem fluxo monetário e opção negativa relevância zero zero preço do ativo mundo real preço do ativo mundo real não é a mesma coisa a operação da empresa é uma coisa o preço do ativo é a impressão que se tem da operação da empresa quantas vezes a gente tem que ver isso para entender essa história certo? porque assim, não é a primeira vez certo? mil lá atrás todo mundo não, que dá prejuízo se você olhasse a operação você via para onde é que estava indo o caminho ah, mas o preço eventualmente o preço se impôs eventualmente a realidade se impôs no preço ponto, acabou assim, tomar decisão com base em fluxo monetário é chutar o que vai acontecer tomar decisão com base na realidade é pacientemente aguardar que aquilo ali se imponha no preço certo? é isso é isso que tem azul resolvendo essa questão não interessa quanto a gente tem de opção negativa vendida e tal ah, não sei o que mas aí o preço pode cair no curto prato deixa cair eu peguei mais 30% hoje deixa cair eu compro mais tem caixa aqui acabei de liquidar sabe o que tem caixa aqui? tem caixa aqui porque o trouxa aqui comprou lá nos 10,70 ambipar certo? então assim trouxa otário do caramba comprou lá nos 10,50 ambipar e aí liquidou aquilo ali com 560 e tantos por cento de lucro aí tem caixa por quê? porque o fluxo naquele momento empurrava o preço pra baixo e o otário no curto prazo comprando certo? e aí no longo prazo a gente vê quem é o trouxa quem é o otário então assim deixa pode acumular a opção de venda da casa do chapéu até o talo se o ativo for pra 1,50 pra 90 centavos se a tese continua alinhada se as coisas continuam alinhadas pra mim tanto faz e até desconto você tá me dizendo que é um problema porque estão querendo pressionar o preço do carro que eu quero comprar pra baixo meu amigo se você quer me dar mais desconto e é o mesmo carro pode pressionar até o talo agora foi tipo Silvio Santos até deu saudade agora pode pressionar o preço até onde você quiser o preço do ativo não é a operação da empresa não são a mesma coisa então assim se tem opção se tem pressão se tem muita gente vendida vem no contra filhão vem no contra não tem problema com isso hoje me abriram mais uma locação é a mesma coisa eu vou ficar bravo com o cara que me obrigou a comprar que jogou ambipar nos 10 e pouco pra eu comprar como é que eu vou ficar bravo com o cara como é que eu vou ficar bravo com o cara que botou banco do Brasil o grupo de gente que botou banco do Brasil em 28 reais como é que eu vou ficar bravo com a pessoa que botou com a ajuda do Barsi Ocean Pact em 1,86 1,86 como que eu vou ficar bravo com esse tipo de gente como é que eu vou ficar incomodado que tem fluxo eu tô um pouco me lixando quando foi Ocean Pact a 2,80 e poucos ai que a cena ainda vai continuar caindo tudo bem tudo bem foram eu quadrupliquei entre 2,83 e 1,86 eu não tô com pressa não tem problema não tem um monte de operação que vai render e vai pagar e vai dar fluxo de caixa não tô com pressa tem uma cacetada de operação alinhada se vão jogar o preço pra baixo e tal não sei o que eu não perco o tempo com esse tipo de coisa porque primeiro eu não tenho como prever como é que vai se comportar os outros eu tenho como prever como é que eu vou me comportar os outros eu não tenho como prever eu não leio mente não tem nenhum tipo de equação que eu consigo prever movimento do Joãozinho Mariazinha e por aí vai então assim eles vão fazer o que eles vão fazer dado que fluxo monetário é só isso é só fluxo monetário aquilo dali pode ir pra cima pra baixo pra casa do chapéu tudo que eu consigo fazer é reagir ao que acontece hoje empurraram 18% pra baixo eu reagi eu dei mais um naco mais uma paulada de 30% lá pra dentro amanhã se empurrarem 50% pra baixo eu vou entrar na base da raquetada vou entrar na base da porrada da enxadada eu não quero saber eu não tô preocupado eu só consigo tomar decisão e fazer investimento com base no que eu controlo e a única coisa que eu controlo é a minha tomada de decisão o resto todo é dado essa é a parte que o povo não entende a galera acha que influencia o mercado não adianta o resto é dado no curto prazo mas nada faz efeito mas é no curto prazo eu não tô interessado com curto prazo o que me paga 567% em ambipá não é curto prazo é a visão do longo prazo de o que está dentro acontecendo no mundo real certo Nárnia dura algum tempo mas eventualmente você tem que sair do armário e aí desculpa pelo tempo mas eventualmente você tem que sair do armário porque Nárnia entrava por um armário você tem que sair do armário eu tenho sobrinha então você tem que sair do armário e voltar pro mundo real não adianta querer viver em Nárnia pra sempre então assim pode ter fluxo monetário pode ter opção no contra pode ter a galera falando que vai que vai porque agora eu tô recebendo parece que eles copiam e colam da mensagem que eu recebi do Grupo Caso Bahia ninguém mais fala do Grupo Caso Bahia mas agora é azul ai não sei o que e tal que vai falir e não sei o que e blá 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 tá ok tá ok assim entra no contra vem no contra vem no contra baixa esse preço eu tô comprando eu tô com caixa tô bem feliz com a redução de preço não faz sentido pode ser que declare recuperação sempre pode ser pode ser que o meteoro acerta a casa agora e acabe comigo aqui pode ser não vejo qualquer nível de indicativo racional que leve a pensar nisso então assim opção blá 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 fluxo monetário eu não paro pra perder tempo com isso porque não faz sentido perder tempo com isso certo é como ficar perdendo tempo com ai será que a soja vai subir de preço vai cair de preço eu não tenho como saber é contraproducente é punhetação mental certo é se entuzicar é arranjar encrenca pra cabeça eu já tenho um monte de coisa pra pensar eu passo o dia inteiro trabalhando é corrido pra caramba ainda consigo fazer academia eu não vou perder eu boto na minha cabeça o que tem de relevante que faz diferença na tomada de decisão esse tipo de besteira mas olha que entra em vendida até o talo certo eu tô na contraparte aqui eu seguro o que eles querem vender não tem erro não tem estresse então pode ter opção a menos opção a mais daí é irrelevante ver quantas opções tinham ver quanta gente vendida tinha na Bipar nos 10 e pouco e aí ver o que aconteceu depois ver quanta gente tinha vendido em Banco do Brasil nos 28 reais e ver o que aconteceu depois ver quanta gente tinha vendida em Oceanpact nos 1,86 e ver o que aconteceu depois e ponto deu deixa quer vender vende olha é simbiótico comigo certo eu não tenho como ganhar 567% em Bipar se você não avacalhar e jogar Bipar em 10 e pouco a Vanessinha a rainha de bateria que tá ali embaixo já no comentário mil e poucos por cento de ganho se não é os caras fazerem isso ela não consegue ganhar esse dinheiro então assim é simbiótico o negócio certo eu não tenho nenhuma preocupação espero que tenha ficado claro o tempo